Ringo 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 Awww! Come ve l'ho chichata da mettere il futuro! Se tomi c'è la festura di Nor佛io... Vediamo questa festura! Un po' prugnatino! Vieni! Se você está chiusa, porque eu era um filho lá dentro. Essa é minha, tá? Sim, sim. Bingo! Guarda aqui! Guarda! Guarda! Porque já abre! Sim, sim! Isso se você é mangiado, o quinsaio se é liberado, ah? Oddio! Cê é distrutto o quinsaio. Sim. Como é feito? Que tiene em boca, mo?